Série número 3 dos Masters da Almada, Carla Peixe. Na pista 4 também dos Masters da Almada, Susana Lori. Na pista número 5 da Académica de Coimbra, Maria Coelho. Na pista número 6 do Vila Codense, Inês Silva. Na pista número 7 do Lagoa Académico Clube, Cláudia Matias. E na pista 8 dos Masters da Almada, Maria Vasconcelos. Vence na pista número 6, Inês Silva, com o tempo de 48-22. Segundo lugar para Maria Paula Santos, em 49-59. Terceiro lugar, Maria de Fátima Coelho, 50-07. De 26 a 28 de Janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira, 26. Primeira sessão às 11 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Sábado, dia 27. Primeira sessão às 9h30. Segunda sessão às 15h45. Domingo, dia 28. Primeira sessão às 9h00. Segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacautv.pt.